Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rafael MoneyCraft Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra vocês Eu duvido você comentar a palavra secreta desse vídeo aqui em menos de 5 segundos E a palavra secreta é... Leite Você tem 5 segundos a partir de agora pra comentar 5, 4, 3, 2, 1 Acabou o tempo Quem conseguiu, eu vou deixar um coração Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixe bastante gostei nesse vídeo aqui E até o próximo vídeo de amanhã aqui no canal do Rafael Ai, ai, acabei de gravar mais um vídeo aqui pro canal Agora deixa eu editar ele aqui, peraí, aperta aqui no mouse Peraí, deixa eu acabar de editar ele aqui rapidinho Aqui, 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 pronto Agora sim, agora é só colocar pra renderizar e pronto Ai, ai, será que eu continuo jogando um pouco de Minecraft? Não, acho que eu vou parar de jogar um pouco hoje Então eu vou deixar o vídeo renderizando e pronto Deixa aí o vídeo renderizando Enquanto isso, acho que eu vou comer alguma coisa que eu tô morrendo de fome Ai, ai, deixa eu ir ali embaixo Que eu tô morrendo de fome Ai, nossa, tem sushi Eu pedi ontem, mas eu nem comi Porque eu fiquei gravando vários vídeos pro canal E acabei que nem comi Acho que eu vou comer ele hoje Isso mesmo Vocês que estão assistindo o vídeo Vocês gostam de sushi Comenta aí pra mim saber Ai, ai, eu adoro sushi E vou comer mais Uma delícia Caramba, tá muito gostoso mesmo Deixa eu pegar um pouco de refrigerante Deixa eu ver se tem aqui Tem, sim Tem refrigerante aqui, sim Ai, ai, que delícia Deixa eu beber um pouco do refrigerante Caramba Agora comer mais Caraca, tá uma delícia mesmo, viu Nossa, caramba Tá muito gostoso Mas chega Não vou comer Caramba, que barulho é esse? Parece que tem alguém na minha campainha Quem será que tá na minha campainha? Ai, caramba Eu não vou comer mais o sushi Vou guardar na geladeira, né Porque tem que ficar na geladeira Senão vai estragar Quem é que tá na minha campainha? Oi, eu... O quê? Guardas do Rodicês? O que você está fazendo aqui? Rafael, você está preso Levante as mãos agora Que... Como assim eu estou preso? O que é isso de levantar as mãos? Você está preso Venha conosco agora Como assim? Por quê? Por que eu estou sendo preso? Não fale nada Senão será usado contra você no tribunal Caraca Mas o que eu tenho que fazer? Você tem que entrar no carro de polícia ali Junto com a gente Ai, tá bom Mas eu posso pelo menos me despedir Sim Ai, cinco segundos Ai, caramba Tá, tá Ai, caraca Eu vou ser preso Por quê? Ai, tá Tá, aqui O que eu tenho que fazer aqui em casa? Desligo o ventilador Ai, eu tenho que desligar aqui também o computador Ai, deixa eu colocar aqui pra desligar Pera, para aqui Agora aperta o botão Ai, caraca Por que eu estou sendo preso? Ai, pronto É só isso É só isso que eu tinha que fazer Ai, caraca Deixa eu ver Pronto Desliguei o ventilador Desliguei tudo Pronto, pronto Terminei Agora venha conosco Você está sendo preso E agora você vai para a prisão das meninas de bikini Ai, caramba Que que é isso? Que maluquice é essa? Ai, tá bom É nesse carro que eu tenho que entrar Sim Entre nele E te conduziremos para a prisão Ai, caramba Viu, caramba Que maluquice que é essa? Ai, caramba Como assim? Onde é que eu estou? Que lugar é esse? Não Não De novo não O que quer dizer que eu vim de novo parar aqui nessa prisão? Ai Por que que meu braço está desse jeito? Não Elas colocaram uma roupa de guarda do round 6 em mim Ai, caramba Eu estou com a roupa do round 6 agora Ai, não Não acredito que eu vim parar aqui Eu estou com essa roupa Ai, caramba Olha, os prisioneiros estão todos aqui E por que será que eles não estão com essa mesma roupa que eu? Por que sou eu que estou com a roupa do round 6? Ai, caramba Viu, pessoal Não acredito Eu fui preso aqui novamente Eu tinha sido preso pela menina raposa E ela me prendeu nessa cela bem aqui Ai, caramba Eu acho que... Pera Não, na verdade Eu já estou aqui do lado de fora Não tem para que eu entrar nessa cela Tá, mas pera Deixa eu tentar subir ali E ver o que que está acontecendo Se tem alguém preso naquela cela Ai, caramba Pera Vai Não É melhor eu só subir aqui Beleza Agora pulo aqui Ai, tá, tá Deixa eu ver Olha, parece que não tem ninguém nessa cela Ai, eu acho que elas vão querer me colocar aqui de volta Elas só não me colocaram ainda Porque eu acabei de chegar na prisão Tá Eu tenho então que escapar daqui o mais rápido possível Eu tenho que ir embora Tá, tá Como é que eu vou fazer isso? Ai Não tem como pular esses muros Eles são muito altos E tem bastante arames pontudos e espinhetos Ai, eu não vou conseguir fazer isso Ai, tá, tá Eu vou ter que passar a prisão toda Eu tenho que tentar escapar dessa prisão 100% segura das guardas do round 6 Ai, tá bom Deixa eu ver aí Não No corredor tem um monte de meninas de biquíni guardas do round 6 Ai, caraca Como eu vou conseguir fazer isso? É impossível Eu nunca vou conseguir escapar dessa prisão maluca Ai, caraca E se eu for pra lá É melhor eu tentar conversar com elas Guardas do round 6 Vocês podem deixar eu ir embora? Eu não preciso ficar aqui Eu não tenho nada que fazer aqui Tem sim Você quer aqui ser beijado? Hum 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 O que? O que vocês estão fazendo? Hum Hum Como assim beijado? Não Hum Hum Ai, para Eu vou ter que derrotar vocês Não Hum Ai, caramba Não Sai daqui Sai daqui Sai daqui guarda Ai, derrotei algumas Caramba Então pera Eu acho que eu entendi Elas me trouxeram pra cá Pra ficar me enchendo de beijos É igualzinho as outras Elas trazem todos esses presos aqui pra essa prisão Pra ficar enchendo eles de beijos É por isso que elas trazem eles pra cá Ai, caramba E quem tá aqui vai ser os próximos a me ser enchidos de beijos Ai, caramba Tá Eu tenho que tentar conversar com elas Meninas do round 6 Eu acho que foi um engano Eu não fiz nada Não tem por que vocês me prenderem aqui Tem sim Você é muito bonita E merece ter beijos Não, 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 não Não, quero escapar daqui Não, não, não Ai, caramba Vou ter que derrotar vocês mesmo Ai, caramba Sai, sai daqui Ai, caraca Ai, só sobrou uma Olha, menina Eu vou ter que fazer isso Eu vou ter que te derrotar pra poder sair daqui Tá bom? Tchau Ai, caramba Ai, eu acho que acabou, pessoal Eu acho que acabou Não, tem mais O quê? Tem muitos mais Não Sai daqui Não para de vir Ai, não Não, não Para mesmo Para, para Menina Ai, ai Cadê, cadê Acho que acabou Agora acabou Não é possível Não, não é possível Tem mais São meninas infinitas Olha Nunca para de vir Vieram duas Ai, ai Três Não Para de vir Para de vir Suas meninas malucas Elas não param nunca Olha isso, pessoal Ai, caramba Eu tenho que descobrir de onde elas vêm Eu acho que acabou Eu acho que finalmente acabou Acho que eu estou livre, pessoal Eu preciso avisar os outros presos Presos, presos Olha Eu consegui derrotar todas as meninas de biquíni Se vocês quiserem fugir A gente consegue juntos Vamos Não há como fugir Elas são infinitas Como assim elas são infinitas? Eu já derrotei elas, olha Ai, se vocês não querem Eu vou seguir em frente Ai, ó Presos, presos Se vocês conseguirem daí Saírem daí Vocês podem ir embora Não há como fugir Não Tente fugir Ai, caramba Não, não acredito Elas são infinitas mesmo Tem mais Ai, sai daqui Sai daqui Ai, eu tenho que tentar fugir Não adianta Elas realmente são infinitas Nunca vai parar de vir Ai, deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver se tem alguma mais Não Olha o tanto que tem pra lá Ai, caramba Tem esse policial aqui que está dormindo O guarda da casa de papel ainda está aqui Tá, eu preciso eliminá-las Para conseguir fugir daqui Meninas Eu tenho que eliminar vocês Para fugir dessa prisão maluca Então, me desculpe Ai, para com isso Ai, não, não Ai, são muitas Para com isso Para com isso Vocês malucas Beleza Beleza, limpei Limpei mais uma área da prisão Tá bom, tá bom Agora Como é que eu vou escapar? Deixa eu ver Eu tenho que pensar Ai, eu já sei Foi por aquela porta que eu escapei Da outra vez Eu limpei Esse mesmo saguão aqui E consegui fugir É isso Agora sim Eu tô livre Tô livre O que? Tem mais aqui Você não vai fugir nunca, Rafael Nós sempre precisamos atrás de você Para com isso Para com isso, meninas malucas Ai, caramba Não acredito Elas são malucas, gente Elas são muito malucas O que? Ai, tem mais ali Não, não, não Ai, caramba Do outro lado da porta Sai, sai para lá, menina Ai, beleza Derrotei ela Derrotei ela Agora sim Eu acho que elas acabaram de uma vez por todas Pessoal, olha Não tem mais nenhuma em lugar nenhum Elas acabaram de uma vez por todas Agora eu posso fugir Não Não é possível Elas nunca acabam, gente Olha Tem um monte aqui do outro lado da grade Ai, caraca Eu vou precisar acabar com todas para fugir Vai Pula aí Sai Ai, sai daqui Sai daqui você também Ai, beleza Estou acabando com elas Estou acabando com elas Sai daqui Ai, elas querem só me beijar Rafael, não é como fugir da prisão Ai, como que não é Eu estou conseguindo Estou conseguindo Estou quase lá Sai daqui suas malucas Ai, ai Ai, caramba Sai, sai daqui Ai, só sobrou uma Só sobrou uma Você nunca vai conseguir escapar de nós Aqui vou O que? Ai, beleza Beleza, beleza Escapei Agora eu acho que acabou Limpei mais uma parte Agora acabei, pessoal Aê Finalmente Agora sim eu vou conseguir escapar de uma vez por todas dessa prisão maluca Olha Não tem mais nenhuma Adeus Suas malucas Escapei Finalmente escapei dessa prisão maluca Ai, ai, caramba Ainda bem que eu consegui escapar Agora é só eu ir embora dessa prisão de maluco Tchau 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 Tchau.